Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda não nega a importância da educação não formal na composição da capacidade social, da capacidade intelectual, da capacidade profissional dos nossos cidadãos e cidadãs. E nesse aspecto achamos meritório que haja iniciativas que visem valorizar socialmente esses aspectos. Em todo o caso, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista da educação não formal, sendo importante a participação em voluntariado, a participação no associativismo juvenil, também há competências que são adquiridas nas profissões, na atividade cultural, num sem número de outras atividades e não se restringe em absoluto a estas que aqui foram anotadas. E também gostaria de dizer que, me parece, que deveria ser assumido de forma mais clara nestas iniciativas, que se pretende aqui, de algum modo, numa coisa informal, criar uma certa formalização ou autenticação de competências, tendo em vista os CVs que os candidatos aos empregos entregam nas empresas. E, portanto, trata-se aqui de fazer uma separação de trigo e joio, de reconhecimento de méritos a uns e de certificação de que realmente esta ou aquela pessoa participaram de voluntariado em associativismo juvenil. Portanto, na prática, o que aqui se está a fazer é um mecanismo de filtragem e de autenticação dos currículos que são apresentados nas empresas, para além da valorização social e do reconhecimento, mas isso é um pouco do ponto de vista de uma espécie de ética institucional e não propriamente com consequências práticas. Nesse sentido, nós não vamos inviabilizar nenhuma das iniciativas, ao contrário, vamos acompanhá-las esperando até, quer da nossa própria iniciativa, quer dos atuais promotores destes projetos de resolução, que tínhamos uma resposta mais abrangente para a educação não formal e para o reconhecimento dessas competências e que não se restringe exclusivamente, embora se perceba a motivação que vem de estruturas juvenis, não se restringe exclusivamente ao associativismo juvenil ou à participação em trabalhos de voluntariado. Muito obrigado. Obrigado.